Um minuto de silêncio para o Bitcoin que acaba de morrer. Descanse em paz, nobre Bitcoin. Já morreu em 2011, morreu em 2014, morreu em 2017, morreu no Corona Crash em 2020 e agora, pessoal, morreu de novo em 2022. Será mesmo que ele morreu? Vamos ver os dados como está a nossa rede Bitcoin através da análise on-chain logo a seguir. Mas antes da gente fazer o enterro do Bitcoin galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso grupo lá, Bitcoin Cripto, do André Faltz. Nós estamos lá com 10 mil pessoas batendo papo todos os dias sobre o Bitcoin. Eu escrevi aqui para brincar com a galera, e aí o Bitcoin morreu? Está aqui o Rodrigo respondendo, está quase. O Vicran respondendo, está respirando por aparelho, professor. O Edilson já está cravando que nós vamos chegar nos 20 mil dólares e o Rodrigo aí colocou um macaquito sofrendo muito. O volume do Bitcoin bateu 62,8 bilhões de dólares nessa queda e como o Bitcoin Waves havia previsto que provavelmente o fundo de todo o movimento aconteceria agora no mês de junho, sendo que teríamos maio, junho e julho como os meses mais difíceis aí pela frente. Acreditamos que lá para o segundo semestre, ao redor de setembro, a gente comece a ter uma retomada aí da rede, tá bem galera? Bom, sobre os suportes e resistência que eu sempre coloco aqui para vocês, nós estamos agora vendo um teste do suporte de 22 mil e 500 dólares. Está quase perdendo esse suporte, tá bom pessoal? E se perder ele, nós temos um suporte aí forte em 19.8K e finalmente em 16.8K. Vamos ficar atentos aí, porque também o RSI no semanal já entrou aí em sobrevenda, então significa que nós estamos com um momento bastante interessante para efetuar compras aí, começar a montar posições na rede, tá bem pessoal? Bom, e como que estão os dados on-chain? Bom, o número de transações, nós tivemos aí pouca diferença, diferença, tá bem? Nessa última semana, nós saímos de 252 mil transações para 251 mil transações, uma queda aí um pouco menor do que 1%, nós estamos ainda observando um silêncio na rede, nós estamos com um pouco baixo número de transações, baixo número de endereços ativos dentro da nossa rede Bitcoin, mostrando realmente que estamos vivendo aí o mercado de urso, tá bem? O número de endereços ativos está aqui para vocês poderem ver comigo aqui, certo pessoal? Então nós saímos lá de 903 mil endereços ativos para 892 mil endereços ativos, tivemos uma queda de 1,2% na atividade dos endereços antigos, da galera das antigas aí, tá bom? Então, o que mais que nós temos? Os novos endereços foram os que subiram um pouco, como eu mostrei para vocês naquele último vídeo, quem está conseguindo comprar essa baixa são as sardinhas que tem menos de um Bitcoin, aí incluindo o pessoal dos novos endereços nas carteiras novas e o pessoal acima de 10 mil Bitcoins que está comprando também, os que estão em maior venda aí são os que têm Bitcoins entre 1 e 100 Bitcoins em suas carteiras, tá bom? Muito bem, o Hash Rate, que chegou a bater all time high no dia 8 de junho, batendo 269 exahashes por segundo, caiu bastante agora, marcou ontem 193 exahashes e hoje, dia 13 de junho, está em 196 exahashes por segundo. Então essa é a força compradora, pessoal, reparem que a força compradora não está com aquela força que nós estamos acostumados a ver normalmente em épocas de alta, tá certo? Ela está aí lutando para manter, para tentar construir um fundo para todo esse movimento aí, tá bem? E a força vendedora, como está? A força vendedora até que nos animou um pouco aí nessa última semana, porque lembra que eu disse para vocês que eu estava esperando ela perder força, ó? E é a primeira semana que ela está fechando no vermelho, ela estava em 65,5% de atividade e agora ela caiu para 65,3%. Nós tivemos uma queda aí de mais ou menos 0,2% na atividade. Isso está acontecendo porque, inclusive, antes a gente tinha só os short term holders que estavam em loss, agora nós temos também os long term holders entrando em grandes perdas. Então, com esse valor agora fica bastante desanimado, aí com o Bitcoin em 22.500 dólares, fica bastante desanimado a força vendedora do mercado. E no relatório da Glassnode, o que nós temos? Olha lá, eles destacam aqui, ó, que nós estamos na fase mais escura, né? do mercado de urso, do mercado de baixa aí, mostrando que com o Bitcoin chegando aí na região dos 20 mil dólares, a gente vê todos os fundamentos que estão sendo deteriorados, inclusive, ó, os long term holders, né? O pessoal que são chamados de mãos de diamante, estão realizando aí significantes perdas. E reparem aqui que nós podemos observar o preço realizado do Bitcoin, né? O preço que realmente cada um pagou até aqui. E fazendo a média desses valores, daria 23.340 dólares. Nós entramos numa região que está abaixo desse valor do preço realizado. Poucas vezes a gente entra nessa região, tá certo, pessoal? Observem aqui que só lá no bear market de 2018 para 2019, que a gente entrou numa região onde o preço do price action estava menor do que o preço realizado. E aqui também no corona crash, também nós vimos isso em março de 2020 acontecendo. O indicador que a gente da análise on-chain usa para ver essa comparação entre o preço do mercado e o preço realizado é o MVRV. Então, reparem aqui que o MVRVZ, né? Que é usando a normalização dele pelo desvio padrão, ele está aqui, ó, abaixo de 0,5. Para falar a verdade, ele já está bem próximo de zero aqui agora, tá bem? Está em torno de 0,2. E ele só ficou abaixo de zero também quando a gente chegou nessa região do bear market de 2018 para 2019 e durante o corona crash também. Durante essa queda, quem são os principais vendedores aqui, ó? Tá aqui, é o pessoal que está entre 1 e 100 bitcoins, mas notavelmente quem tem entre 10 e 100 bitcoins nas suas carteiras são os que estão sendo os maiores vendedores no exato momento e os maiores compradores são as sardinhas aqui, ó, menor do que 1 bitcoin e também, em segundo lugar, quem tem acima de 10 mil bitcoins. E para finalizar, a gente pode observar esse gráfico aqui que compara os gastos dos long-term holders em relação aos short-term holders e perceba que esta relação entrou em uma região que só entra em alguns momentos muito especiais que são justamente nos bear markets anteriores aí, tá vendo? que a gente consegue ver uma razão aí muito maior mostrando que os long-term holders começaram a gastar as suas moedas aí muito mais do que os short-term holders. Então, isso que realmente demonstra para nós que nós estamos aí no mercado de baixa. Então, galera, infelizmente o mercado do bitcoin entrou aí, como vocês repararam nos gráficos, em um período dos mais sombrios, quando se compara com os outros mercados anteriores, com as baixas anteriores, nós estamos num grande momento aí de queda mesmo, de mercado onde os ursos dominaram completamente o mercado, tá bem, pessoal? Esse tipo de mercado de baixa pode demorar 8 meses, mas pode chegar até 24 meses aí nos piores momentos que a rede já passou, tá bem, pessoal? Vamos ver aí, vamos ficar acompanhando os dados da rede on-chain. Os dados, como eu disse para vocês, continuam se deteriorando, então as notícias não estão muito boas para o nosso mercado, tá bem, galera? Se cuidem aí, cuidem dos seus capitais e a gente se vê na próxima semana.